Olá pessoal, hoje a gente vai comentar aqui sobre a multiplicação de polinômios, vamos comentar os três casos principais e realizar essa atividade aqui para o cálculo da área de quadriláteros usando agora já a notação algébrica. Lembrando aqui, quando você aprendeu sobre área, não sei se você aprendeu, mas deveria pelo menos ter aprendido o seguinte, a área da base, aliás, a área é a multiplicação da base, do valor da base pela altura, certo? Então se a base, esta dimensão aqui do quadrilátero vale 8 e essa dimensão aqui, a altura, vale 6, então quanto é que vale a área? A área vai valer 8 vezes 6, certo? Ou seja, a área vale 48, basicamente é isso, metros quadrados, centímetros quadrados, assim seja. Então, o que a gente vai pensar agora? A gente vai pensar nesse produto aqui, 4x, que é a altura, 4x mais 3 é a base, ou 4x vezes 4x, tá bom? Por quê? Porque essas são as dimensões. Mas o que acontece? O x é um valor que eu não conheço, é um valor desconhecido e ele pode ser qualquer valor numérico. Podendo ser dos naturais, dos inteiros, racionais, reais e assim vai. Vou dar um exemplo. Se aqui o x vale 1, então ficaria 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 4 vezes 1, 4. 7 vezes 4 seria a nossa resposta. Quanto é que é 7 vezes 4? 28. Se não sabe, tem um curso aqui embaixo, o método do cálculo mental, que pode te ajudar a aprender a calcular rápido, hein? Dá uma olhadinha lá que ajuda o canal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Tá? Então, calcula numericamente. Só que o x é um valor que eu não conheço. Ele pode assumir o 0, ele pode assumir o 10, né? 4 vezes 10, 40 mais 3, 43. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 43, certo? Bom, então, nós temos aqui vários valores e a gente tem que calcular uma expressão geral, genérica, genérica, algébrica, certo? Para cá e para cá. Como é que a gente faz isso? Então, é a multiplicação de polinômio. Então, vamos lá. Olha aqui. Um monte de letra, né? Isso é álgebra. Álgebra, a gente usa letra para tudo quanto é lado. Nós temos as variáveis, que são as letras, a parte chama também de literal, tá? Aqui, no caso, representando as letras estão x e y e representando números que a gente conhece operando, está o a e o b, que a gente chama de coeficiente, certo? Por exemplo, 2x vezes 3y, parte numérica, parte das variáveis. 2x vezes 3x, ó. Certo? Então, essa é a nossa ideia. E aí, a gente vai aqui para os casos da multiplicação de polinômios. Tem três formas. Pode ser a multiplicação de um monômio, no caso aqui, ó, 3x, com o polinômio, no caso aqui, ó, 5x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, vai ser esse produto aqui. Tem o caso da multiplicação de um número natural com o polinômio 3, o valor estabelecido, conhecido, e o polinômio 2x ao quadrado mais x mais 5. Repara que aqui tinha x e aqui não tem. E temos um terceiro caso, que é a multiplicação de polinômio com polinômio. 3x menos 1 vezes, né, por 5x ao quadrado mais 2. Então, 3x menos 1 por 5x ao quadrado mais 2. Então, veja os três casos possíveis. Todos eles resolvem-se pela mesma forma, realizando a multiplicação, utilizando as propriedades da multiplicação. Só para lembrar umas coisas interessantes, a gente vai usar muito e essa propriedade aqui, ó, se eu tenho um produto, né, propriedade da base igual a e a e um expoente diferente, n, m. Por exemplo, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 2. Dá 2 elevado a 3 mais 2. A elevado a n, a elevado a m. Dá a elevado a n mais m. Certo? E aí, essa regrinha aqui, ó, monômio multiplicado por monômio. É o mesmo que multiplicar parte literal com parte literal e coeficiente com coeficiente. Vamos entender isso. Por exemplo, 2x que multiplica 3y. Como é que você vai fazer? Você vai multiplicar coeficiente com coeficiente. 2 vezes 3, 6. E aí, multiplicar parte literal com parte literal. x vezes y. x, y. Nada além disso? Nada além disso, porque x multiplicado com y, basicamente, é um x vezes y. Não há mudança. Mas aqui, ó, 2x vezes 3x. Ah, aqui tem uma mudancinha. 2 vezes 3, ok. Coeficiente vezes coeficiente. parte da parte numérica. 2 vezes 3, normal. Agora, x vezes x muda. De que forma? x aqui, quando não tem nada, significa que ele está elevado a 1. Tá? Está elevado a 1. Aqui também. Elevado a 1. Então, 1 e 1. Como é a regra? Você soma. Então, fica x ao quadrado. Certo? x ao quadrado. É importante isso para você gravar os casos mais difíceis. Deixa eu ver um pouco mais aqui, que está feinho. Muito bem. Então, vamos lá para o nosso caso. Qual o valor da área dos quadriláteros? Vamos responder, então. Certo? Olha só. Você já sabe que a área é o produto da base vezes a altura. Certo? Quem é a base aqui? É esse valor aqui. 4x mais 3. Que vai multiplicar 4x. Normalmente, você encontraria esse aqui do lado contrário. Esse aqui, pequenininho. Primeiro, esse aqui. Mas, não altera resultado nenhum. Você só tem que utilizar a propriedade distributiva. Tá bom? Então, o que é a propriedade distributiva? É que a multiplicação vai se distribuir. Então, 4x vezes 4x e 3 vezes 4x. É isso que vai acontecer. Tá? Então, 4x que multiplica 4x, mais 3 que multiplica 4x. 3 que multiplica 4x. Tranquilo? Aí, agora, aquela regrinha. Parte literal e coeficiente. 4 vezes 4, 16. x vezes x, você já viu ali em cima. 1 mais 1, 2. x ao quadrado. E aqui, 3 vezes 4x. Só tem a parte do coeficiente numérico. Só tem esse produto, 3 vezes 4. Então, vai ficar 12. E o x? Só repete. Então, a área vai ser 16x quadrado mais 12x. É um valor qualquer. Que depende do valor do x. Tá? E aí, eu deixo pra você me dar a resposta aqui, ó. Do 4x, 4x. Tá bom? Coloca nos comentários. Eu vou fazer mais aulas com exercícios de multiplicação de polinômios. mas essa é uma introdução pra você compreender o conceito e a partir daí fazer as operações. Tá, beleza? Então, até a próxima! Tchau!